Salve, salve galera do Canal 7 Gremista. Estamos aqui mais uma vez, Ang. Relembrão, Grêmio e Bahia de 97. Nosso próximo adversário é o Bahia e esse jogo que vocês estão vendo aqui atrás é Grêmio e Bahia em jogo válido pelo Brasileirão de 1997. Estádio Olímpico no dia 14 de setembro de 1997. Um ano que o Grêmio não tinha um bom time, né? Não tinha. Primeiro semestre em vender uma Copa do Brasil. Mas depois desmembrou todo e não chegou a quase cair, mas brigou pelo cair em algum momento. Depois no final do campeonato meio que engrenou, não ficou entre os oito, mas não era um time que deixa saudades de 97. Bem longe disso, né? Aquele time que ganhou o primeiro semestre ali na Copa do Brasil, nós só fomos campeões porque era tiro curto a Copa do Brasil na época. Se fosse que nem hoje, que é o ano todo, jamais ia ganhar aquela Copa do Brasil, né? Pegou o time meio embalado. Começava em janeiro e terminava em junho a Copa do Brasil. Isso. Era outra coisa. Bem melhor. Eu particularmente preferia assim, né? Sim. Calendário mais rápido. Bem melhor. 2x2, né? Dois gols do Beto, né? Pra quem não lembra, o Beto veio do Botafogo na época, né? O Grêmio... O Grêmio vendeu o Carlos Miguel. E comprou o Beto. E comprou o Beto. Tipo, com a mesma grana. Teve outro que o Grêmio vendeu junto com o Carlos Miguel. E trouxe o Beto e o Sérgio Manuel do Botafogo. Sérgio Manuel. Eu lembro. As duas vieram do Botafogo, que havia sido campeão brasileiro, né? Mas, enfim... Escalações antes. Durley. Quer dizer, Grêmio. Com Durley, Arce, Rivarola, Éder e André Silva. Dinho, Otacílio, Beto, Sérgio e Manuel. Na frente, Zé Alcine e Gilmar. Técnico, é de dos Anjos. Gilmar. Gilmar fez um golaço no Grenal dos 5x2, né? De fora da área, né? Os dois gols mais bonitos no Grenal, de 5x2, foram os dois do Grêmio, né? O do Sérgio Manuel e o do Gilmar, que foi uma bucha. Pegou de primeira. Jogador que veio do interior do estado, né? Veio do Caxias, na época. Enfim, mas também não deixou muita saudade dele. E a escalação do Bahia? Bahia. Bahia. Com Marcones, Odmilson, Pereira e Groto. Marcos Adriano, Ney, Santos, João Antônio, Robson Luiz, Zinho, Edmundo e Guga. Técnico, Jair Pereira. Depois foi a opção. É, uma play aí, dois ex-grêmios, né? O Groto e o João Antônio. Dois jogadores ex-grêmio que estavam atuando no Bahia nesse jogo. O Guga era fazedor de gol, jogava muita bola. Eu lembro desse Guga aí. Centroavante, Nato, fazia muitos gols, principalmente com a camisa do Peixe. Mas no futebol baiano ele deixou saudades. Deixou saudades. Deixou saudades do futebol baiano. Então tá, pessoal, vamos conferir como foi o jogo? Confere aí, então. Grêmio e Bahia. O goleiro Marcones se atrapalha com a zaga e Beto não perdoa. Grêmio 1 a 0. Sérgio Manuel centra, Beto sobe entre dois zagueiros e amplia. 14 minutos de jogo, Grêmio 2 a 0. Segundo tempo só da Bahia. A zaga do Grêmio afasta mal e Guga diminui. Centro de Edmilson. Demetrius empata de cabeça. Final Grêmio 2, Bahia 2.